O Intermaché de Oliveira do Hospital, em colaboração com a Câmara Municipal e a Fundação Aurélio Amaro Diniz, organizaram um almoço solidário no último dia deste ano de 2017. Um almoço que iria contar também com a participação do Presidente da República, mas que devido à sua operação de última hora, acabou então por não poder estar presente. É um significado que é reunir as pessoas mais débeis, mais frágeis desta sociedade e quero agradecer ao Sr. Jorge e à Dona Cidal, que são proprietários do Intermaché de Oliveira do Hospital, como ao Presidente, ao Dr. Alvaro Herdade, como Presidente da Fundação Aurélio Amaro Diniz, que se disponibilizou as instalações para realizarmos este almoço, um almoço solidário dado, um almoço de convívio, um almoço de encontro e, sobretudo, um almoço de afetos. E hoje falta-nos aqui o homem de afetos que estava previsto hoje, que é o nosso Dr. Marcelo Rebelo Sousa, o nosso Presidente da República. Estava previsto ele passar por cá. Nós desejamos as melhores, rapidamente. Hoje tínhamos uma agenda muito, muito carregada, com várias visitas a casas, mas também um lanche com todos os lesados dos incêndios na Casa de Obras de Sino da Fonseca, com esta passagem e depois com uma passagem de ano, que era uma coisa especial, na Associação de Vilela, a quem eu também quero agradecer a todos aqueles que se disponibilizaram, com todos os jornalistas em Vilela, seria o término, seria a passagem de ano à meia-noite, com todos os jornalistas que o acompanham durante o ano todo, que era o encontro que ele quis realizar cá em Oliveira do Hospital. Era uma ideia fantástica, mas hoje queremos lhe desejar as melhoras. Com certeza vai voltar o novo dia e voltaremos a repetir este programa, mas com certeza estas pessoas que estão aqui gostariam de o ter hoje aqui de uma forma especial. Os funcionários do Intermarché de Oliveira do Hospital estiveram também presentes neste almoço, que ajudaram a organizar e a servir. Neste ano resolvemos até por uma questão, por tudo aquilo que se passou no nosso Conselho, e fomos contactados pelo grupo Intermarché, pelo Sr. Jorge, pela esposa, que realmente queriam fazer uma oferta das coisas para realizar um almoço solidário, um jantar solidário com todas as pessoas mais carenciadas desta terra. Foi isso que nós acedemos, realmente convidar as pessoas mais carenciadas, as pessoas que fazem parte, que já são apoiadas por nós nas cantinas sociais, as pessoas com mais dificuldades, as pessoas que perderam algumas coisas. Portanto, já estamos aqui neste momento de convívio, portanto, e só temos que agradecer ao grupo Intermarché, portanto, toda a disponibilidade que demonstraram para trabalhar connosco e para podermos presenciar, para poder dar esta prenda neste final de ano às pessoas que sofreram um bocadinho com toda esta catástrofe do 15 de outubro. Quantas pessoas é que estão? Temos aqui à volta de 100 pessoas. À volta de 100 pessoas é um trabalho em conjunto com a Câmara Municipal de Oliveira, com a gravidação social da Câmara Municipal, com as nossas assistentes sociais e com os nossos idosos. O almoço solidário decorreu no espaço de restauração do lar da Fundação Aurélio Amar de Anis com o apoio do Intermarché de Oliveira do Hospital.